Salvador, o primeiro filho de Dania Neto, celebrei esta quarta-feira, dia 6, 3 meses de vida. O menino nasceu com uma marca rara um sinal em formato de coração na testa e a mãe faz questão de não esconder a realidade dos fãs. O amor transbordou e fez-lhe um sinal. Costumo dizer que nasceu marcado com o coração para que todos saíram o quanto é amor, lê-se. Perante as imagens e as várias publicações da atriz, as seguidores têm a vinda elogiar a sua atitude e referem que mesmo sendo uma figura pública é uma mãe real por não pintar a maternidade de cor de rosa. Que engraçada que é a tua forma de ver a vida e de valorizar algo tão simples como um sinal. Eu nasci com um sinal na parte interior da coxa, um pouco abaixo da virilha, algo que parece um lugar e ao mesmo tempo um bem menos definido. É a minha marca de amor, a melhor tatuagem que poderia pedir, parabéns porque mesmo sendo uma figura pública é uma mãe real como a mãe e tantas outras ou parabéns pelo fato de não pintar a maternidade de cor de rosa com porquina. A minha filha, com um ano, também nasceu com um sinal de amor, neste caso uma foceta na zona da Sagrada. A arroca do amor dos pais e da luta para a ters.